De acordo com as informações do Sistema Integrado de Segurança Pública, 5.400 pessoas estão desaparecidas em Santa Catarina. As causas são as mais variadas, desde o desaparecimento voluntário até o que é resultado de crime ou catástrofe. O seu João espera encontrar a esposa, que desapareceu há quatro anos. Todo mundo está esperando, esperando a volta ainda. Eu creio que ela não esteja mais sem vida, mas se ela estiver com vida, ela não está aqui em Santa Catarina, pode estar para fora. A dona Laureci espera o retorno da filha Andréia, que tinha 27 anos quando desapareceu. Eu sempre peço a Deus que nunca me mate, enquanto não encontrar a minha filha de volta. Dói muito, é época de Natal, é festa, na mesa sempre está faltando um prato. O trabalho de divulgação dos casos, busca de informações e localização de pessoas desaparecidas realizado em Santa Catarina é considerado referência nacional. A Polícia Militar mantém um programa com este objetivo e atua em conjunto com uma organização não governamental formada por familiares dos desaparecidos. A Polícia Civil conta com uma delegacia especializada neste tipo de caso. E foram os policiais que reivindicaram, junto aos deputados, a criação de um instrumento legal que dê respaldo a todo esse trabalho, com a implementação de uma política estadual de busca de pessoas desaparecidas. Os parlamentares aprovaram a proposta em plenário e agora só falta a sanção do governador. A votação foi acompanhada por pessoas da polícia e integrantes de organizações não governamentais que atuam na procura e localização de pessoas com paradeiro desconhecido e no apoio a familiares dos desaparecidos. Eles comemoraram a aprovação do projeto. Principalmente os familiares de frente à dificuldade não sabem a quem recorrer, o que fazer, aonde ir. Então é muito importante que se tenha o apoio do poder público para que eles saibam que não estão mais sozinhos, que têm onde recorrer e que agora já têm ferramentas para resolver o problema do desaparecimento. Da maneira que foi feita, nós procuramos confeccionar, ajudar na confecção dessa lei, sentando com o Instituto Geral de Perícios, os peritos, a respeito do exame de DNA, que é muito importante, com o IML, também de suma importância, a respeito dos cadáveres sem identificação. Então tudo isso daí vai ser um conjunto de trabalho que vai, a gente vai organizar muito mais o problema do desaparecimento em Santa Catarina. O projeto é de autoria do deputado Valmir Comim, do Partido Progressista, e prevê uma série de diretrizes para a política estadual de busca dos desaparecidos. Entre elas, o desenvolvimento de programas e ações de inteligência articulados entre órgãos públicos e unidades policiais, o apoio do poder público à pesquisa e ao desenvolvimento científico e tecnológico voltados a análises que possam contribuir para a localização dos desaparecidos, e a criação de um banco de dados com informações públicas e sigilosas que envolva, inclusive, o Ministério da Justiça, entre vários outros órgãos e instituições que possam contribuir, de alguma forma, com a solução definitiva de cada caso. Poder promover uma ação enérgica e integrada entre o próprio IGP, o estudo de perícias, o próprio governo, através das suas secretarias, uma integração com os hospitais, com as clínicas, com os albergues, com os terminais rodoviários, para que se possa realmente promover, em tempo real, um banco de dados e oportunizar essa condição para que o IGP possa, então, agir na prática.